Bem-vindos, arianos, aqui no nosso canal. Muito obrigado pela sua visita. Estamos aqui para saber como será maio 2020, aí a primeira quinzena de maio. Já te agradecendo aqui de todo o coração por você ter se inscrito e ter deixado seu like em nosso canal. Muito obrigado. No final da tela tem mais vídeos falando do seu signo, viu, Ares? Combinações, numerologia, ok? Muito obrigado. Então vamos saber do amor. Como será para vocês, arianos, essa primeira quinzena de maio de 2020. Muita energia positiva. Vamos lá. Primeira semana. Segunda semana. Sai para vocês a carta do sol e para vocês aqui a carta do navio. Duas cartas excelentes para vocês aí, os arianos. Elas falam de mudanças, de recuperação, de muito brilho na vida dos arianos. Tanto aí, os solteiros, como também para os em relacionamento. Aqui na primeira semana de maio, no amor, saiu a carta do sol. Ela fala, né, principalmente aí, vamos falar aí para os, né, os solteiros, né, porque ela fala luz e proteção divina. É um momento de sorte, um momento de muito brilho e de recuperação aí, né. Então, momento que volta aí aos arianos solteiros, momento de sedução, né. Pode ser assim, aparecer mais de uma pretenda na vida de vocês. E fala também aqui, a carta do navio fala isso também, né. Ela fala também que pode aparecer tanto aqui na primeira como na segunda semana para os solteiros, alguém especial na vida de vocês, viu. Para os relacionamentos, né, aqui na segunda semana de maio, né, vamos falar aí para os arianos em relacionamento. Saiu a carta para vocês aqui do navio, né. Ela fala de mudanças. Mudanças são necessárias para o nosso crescimento, né. E a gente tá falando na área do amor aí. Então, para o casal aí, é um momento também de mudança. Pode ser mudança de casa, mudança de cidade, mas mudança também em relação assim, né, que vocês estão muito mais aprofundados aí, são muito mais unidos nesse momento, viu. E tem um momento de muito amor, mas também que pode ter realização de sonhos e projeto do casal aí, viu. Trabalho. Na tecnologia positiva. Vamos lá. Primeira semana. Primeira semana. Segunda semana. Essa é para vocês aqui a carta do caixão e a carta para vocês aqui, né, a carta do trevo. Duas cartas distintas para vocês aí, arianos na área do trabalho. Aqui, né, vamos falar principalmente para os arianos desempregados, né. É que essa primeira semana aqui de maio saiu a carta poderosa, a carta do caixão. Ela fala de renovação de ciclos, né. É uma fase assim de renascimento. Então, pode estar pintando oportunidade para vocês arianos aí no trabalho e numa área que vocês gostem muito de atuar aí, viu. Pode levar você ao sucesso também financeiro e profissional. Aqui na segunda semana, vamos falar para os arianos aí que estão no seu trabalho aí, né. A carta do trevo, ela fala de obstáculos a serem superados, né. Mas você terá sucesso para superar. Talvez mudanças, né, bruscas aí no seu trabalho de função. Talvez você está um pouco perdido, né. Mas também, como eu falei, é, aqui a carta do trevo, ela fala de aprendizado. Normalmente aprendizado e com certeza vai levar você ao crescimento aí também, viu. Então, coisas novas aparecendo em suas vidas, mas também vai, com isso também você vai engrandecer, você aumenta bem os salariais, ok. Saúde. Então, energia positiva. Primeira semana. Primeira semana. Segunda semana. Saiu para vocês aqui, ó, a carta da cruz e a carta para vocês, arianos, a carta dos pássaros. Duas cartas excelentes, né. Por quê? Aqui na primeira semana, na saúde, saiu para vocês, arianos, a carta da cruz. Ela fala sucesso, vitória, conquista à vista. Então, momento, eu sei que você está muito à disposição, viu. Muito forte, muita saúde, viu, para equilibrar fisicamente, mentalmente. Mas é uma fase também de conquista, né. Porque devido a esse momento que a gente está passando no mundo, em relação à saúde, aqui você está, ó, disposto, mas também você está no caminho certo. Aí das alternativas que você está criando para você manter a sua qualidade de saúde, viu. Você está no caminho certo, viu, arianos. Contando que saiu aqui também, ó, na segunda semana de maio, a carta dos pássaros. Ela fala também que você está na semana muito comunicativa, rodeado de entes queridos, né. Então, a sua aura também, sua alma, né. Está muito energizada, né. Então, o respeito, o corpo está muito excelente, né. Muito obrigado. Então, gostou? Deixe seu like. Obrigado. Volte sempre. Feliz 2020 para você. Estamos aqui para saber como será em maio 2020, a segunda quinzena de maio. Ó, já te agradecendo em todo o coração aqui por você ter se inscrito no nosso canal aí, viu. Deixe seu like. Obrigado mesmo. Volte sempre. Final da tela desse vídeo. Tem mais vídeo falando de vocês, viu, Ares. Numerologia, combinações, ok. Vamos saber então como será o amor para vocês, arianos. Muita energia positiva. Como será então essa segunda quinzena de maio para vocês. A terceira, quarta semana, saiu para vocês a carta da montanha e para vocês aqui a carta do urso. Duas cartas que pedem cautela, mas ela fala também de aprendizado na vida de vocês, arianos. No amor, viu. A terceira semana aqui, né. Essa terceira semana aqui de maio, né, ariano. Vamos falar principalmente aí para os solteiros, né. A carta da montanha fala desafio. É uma fase desafiadora para você nesse momento. Talvez você está sentindo um pouco desanimado, um pouco solitário, né. Mas é uma fase também de aprendizado, viu, ariano. Por quê? Ela fala assim de aprendizado no sentido que é bom você amadurecer. É bom você, né. Digamos que você aprender a se amar. Porque é importante a gente se amar primeiro. Para depois, aí sim, a gente está preparado para amor, ok. Então, é importante nesse momento aí você... É um momento de aprendizado. Para se gostar mais. Quem sabe em breve vai aparecer alguém especial na sua vida. Aqui na quarta semana, vamos falar principalmente para os arianos em relacionamento. Saiu a carta aqui para vocês do urso. É uma carta que pede cautela. Cautela com os excessos, né. Principalmente o seu relacionamento aí, ariano. Cuidado com o excesso de ciúmes nesse momento aí, viu. Mas assim, é importante, né. Deixar o amor vencer. Então, é. Para vocês aí despertar aí. Para deixar o amor vencer e deixar o ciúme de lado, viu. Trabalho. Vamos ter energia positiva. Terceira. Quarta semana. Saiu a carta aqui do cavaleiro. E para vocês a carta da mulher arianos. E a gente está falando aí da área do trabalho. Aqui na terceira semana de maio, ariano, saiu a carta do mensageiro, do cavaleiro. Ela fala de novidades, né. Pode pintar novidades na vida dos arianos aí. Até convite para trabalhar de outras empresas, viu. E convite assim que pode levar você ao sucesso financeiro e profissional. Talvez numa área que você goste muito de atuar, viu. Então, oportunidade e novidades vão surgir na vida dos arianos. Para o desempregado também, ela fala assim que pode pintar oportunidades de trabalho para vocês aí. Um convite de trabalho também. E numa área que vocês gostem muito de atuar, viu. Com isso também chega no dinheiro na vida de vocês, viu. Quarta semana aqui de maio, saiu a carta da mulher, ariano. A carta da mulher favorece as mulheres no signo de Ares. E a gente está falando aqui na área do trabalho, né. Então, nesse momento aí, ó. Vocês mulheres que estavam envolvidas com um projeto há muito tempo correndo atrás. Nessa quarta semana aqui, né, de maio. Pode colher os frutos, os resultados, né. Financeiros desse, né. Desse empenho seu desse projeto. Então, começando a colher fruto de projetos aí. E sucesso para vocês, viu. Saúde. Vamos ter energia positiva. Vamos lá. Terceira. Quarta semana. Saiu para vocês aqui a carta da lua. E a carta para vocês aqui, ariano, a carta da chave. Bom, nessa terceira semana aqui na saúde, ariano, saiu a carta da lua. Ela fala coisas ocultas irão ser reveladas, boas ou ruins. Mas geralmente são coisas boas, né. Porque ela fala também de aprendizado. Então, pode ser pequenos sinais que seu corpo está te dando aí, viu. Mas que você vai com isso aprender a lidar, né. A se cuidar mais, a despertar. Justamente também nesse momento que a gente vive mundialmente na saúde, né. Então, aqui você, ó. Com esses sinais que seu corpo vai te dar aí. Nada sério, como eu falei, na saúde, viu. Mas que você vai aprender a despertar, a se cuidar. E você vai estar no caminho certo. Tanto que saiu aqui, ó. Na quarta semana de maio, na saúde, ariano, a carta da chave. Nesse momento aí, a carta da chave diz que você está muito disposto, né. E também você está no controle da situação. No sentido que eu falei, você está aprendendo a se cuidar. E as alternativas que você está criando aí, ó. Você está no caminho certo, viu. Para manter a sua qualidade de saúde. Gostou? Muito obrigado. Volte sempre. Feliz 2020 para você.